Fala família, seja bem-vindo ao meu canal, tá ligado? Quem não é esquecido, seja bem-vindo também E blá 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 blá, cê já tá ligado o que eu vou falar Meu tweet no Instagram vai tá passando aí Que ele pique todo O Instagram dele vai tá passando aí O Twitter dele vai tá passando aí Tu não tem Instagram não, meu? Pega Tá teu Instagram? E tá ligado? Quem gostar desse vídeo aí Curte, comenta, compartilha a parte geral Valeu, pega esse link aí Joga na rede social de vocês Ativa o sininho aí, tá ligado? Pro vídeo chegar até vocês aí direitinho Toda vez que eu postar E aquele pique, rapaziada O conteúdo é tente no rir, entendeu? Como é que vai funcionar esse conteúdo? É, vai acontecer só comigo, tá ligado? Porque eu vou ter que fazer ele rir Tipo Se os dois rir Se eu fizer alguma coisa e os dois rir Os dois vão beber Se eu fizer só ele rir Só ele que vai beber Se eu fizer só ela rir Ela que vai beber Vai, 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 vai Começar, vai, vai Vou sentar aqui Vou olhar pra vocês Já vai deixando like, rapaziada Se inscrevendo no canal Pra chegar na notificação sempre pra vocês Vou fazer ele rir Sem falar nada, ó Não, você tem que olhar pra mim Hum, vem Ah, mas tá... Come ali, ó Ó, mas tá valendo, vai, ó Ó O que que eu falei? É, mas... Tá valendo, né, tá ligado que o menino é de engraçadão na parada, velho Vá... O que que eu falei? Não quero Como é que eu vou descer essa escada? Não sei Ah, eu consigo Vamos começar de novo Apagar a segunda rodada Tá ligado que o menino é de engraçadão na parada, velho Tá ligado que o menino é de engraçadão na parada, velho Turn it up Turn it back, turn it back Turn it back Turn it on Nice �� 力 O que é que tiver, irmão? Acabou. Tá ligado? Esse cara vai me matar amanhã. Não, nada a ver, irmão. Vou adorar. Vou roxar. Vou roxar. Pô, mano, pode contar uma piada? Pode. Calma aí. Ó. Vou contar uma piada. Dois mil anos depois. Ah, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sabe qual é a diferença? Não, calma aí. Esqueci, velho. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Vai, vai, vai. Sabe qual é a ruim de ser ginecologista? Ginecologista. Quase eu, ginecologista. É. E o... Qual é a nota que ele faz fixa? Fixa? É. Não sei. Então, sabe qual é a ruim de ser... Sabe qual é a ruim de ser... Ginecologista. E o... Vou falar pixaleiro. E o pixaleiro... Sabe qual é a diferença? Hum. Não, sabe qual é a diferença não? Sabe qual é a ruim de ser? Aham. Não. É que os dois só podem sentir, só o cheiro e não podem comer. Sabe qual é a diferença não? Sabe qual é a diferença? Ai, que eu pego rio. Não, peraí. Vou tentar fazer outra aqui. Não, vou tentar fazer outra piada aqui. É, eu entendi. Quem tá rodada? Vou apelar Vou apelar É aquele mais engraçado Vai, vai, vai Faltando carregar Ele tá caindo Carregar? Rapaziada A última rodada, tá ligado? Porque não vou deixar de irmão não Mas o que a gente já tá não, já é Vamos aqui pra última, rapaziada A última rodada Já sei que eu vou fazer um rei A lancha Ó Tinha um menino Uma menina E uma mãe Aí ele estava passeando Só que o menino Era a namorada da menina E a mãe era a soga do menino Aí ele estava na praça, entendeu? Aí sabe o que aconteceu Não sei Você é maluco, é? Ou você é idiota? Vai ter outro bicho, amor Vai ter outro bicho Vai ter outro bicho Deixa o like Se não gostar deixa o like também Compartilha pra geral Pega esse link aí Joga na rede social de vocês Turma aí a 600 inscritos, valeu? E aquele fim, rapaziada Ativa o sininho aí Pra comer Chegar até vocês aí direitinho Escreve aí, rapaziada Pra ajudar o canal do amigo, tá ligado? Eu sim Sucesso na vida desse cara, mano Esse cara aqui vale ouro, tá ligado? E aí tá aí, mano E aí merece tudo Não, não merece Desse inscreve Deixa o like Deixa o meu valentinho Então dita a night Brincadeira, parra Mas até o próximo vídeo, rapaziada Valeu